Música Música De quem será? Música Ese lunar que llevas cerca de tu boca Música Ya lo verás Música Que con el tiempo ese lunar a mi me toca Música Música Ese lunar Música Me contarás tarde o temprano su secreto Música Y cuidarás Música 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 De quien, de quien será? Música 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 No se, no se, no se Música 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 Me lo voy a llevar Música Después preguntaré Música 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 Vou esperar, porque em seus olhos assim me o estão dizendo Não sei como vai, dentro de pouco me está perteneciendo De quem, de quem será? Não sei, não sei, não sei Me roubo e a levar Depois perguntarei Obrigado por esses aplausos